Tá um sustador, hahaha, o Gummyder Eu sou o ursinho Gummy, sou eu o ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce, sou o ursinho Gummy Gomas a mexer, sou eu o ursinho Gummy Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gummy Oh yeah, oh Gummy, 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 Gummy Gummy, 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 Gummy Bairinho, badol e festa, bambinho, badol e festa Braidinho, badol e festa, festa, pop Bairinho, badol e festa, bambinho, badol e festa, festa, pop Bairinho, badol e festa, bambinho, badol e festa, festa, pop Braidinho, badol e festa, festa, pop Eu sou o ursinho Gummy, sou eu o ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce, sou o ursinho Gummy Vão-me a mexer, sou eu o ursinho Gummy Sempre sorrir e divertir, sou bom assim Gummy, oh yeah Sim, podes trincar-me Gummy, 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 gummy Gummy, 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 gummy Bairinho, batoli, festa Bambinho badol y festa, bredinho badol y festa festa pop Baidinho badol y festa, bambinho badol y festa Bredinho badol y festa festa pop Eu sou orsinho gummy, sou um orsinho gummy Eu sou um doce, muito doce, sou um orsinho gummy Goma a mexer, sou eu o orsinho gummy Sempre a sorrir e divertir, sou o orsinho gummy Eu sou ursinho Gami Sou eu ursinho Gami Eu sou um doce muito doce Sou ursinho Gami Eu sou ursinho Gami Sou eu ursinho Gami Eu sou um doce muito doce Sou ursinho Gami Eu sou ursinho Gami Sou eu ursinho Gami Eu sou um doce muito doce Sou ursinho Gami Goma a mexer Sou eu ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir É só o sinogami, oh yeah Festa pop Tá assustador Festa pop Festa pop